Eu estou aqui no estúdio com uma pessoa bem interessante. Na verdade, se você quer realmente entender os sintomas do Alzheimer em idosos e conhecer alguns dos cuidados necessários para essa manutenção de sua qualidade de vida, estar no lugar certo, viver da melhor forma possível, ter consciência de que aquilo está acontecendo realmente em tempo real, nós vamos conversar agora com a terapeuta ocupacional Patrícia Pereira. E ela vai dar uma chamada no assunto, porque nós estamos no fevereiro roxo, e que a gente observa que o mal de Alzheimer tem entrado na vida de muitas pessoas. Patrícia, seja bem-vinda no nosso programa. Bom dia. Aqui não é uma entrevista, eu sempre costumo dizer isso para os nossos convidados. É um bate-papo, onde na verdade a gente busca o conhecimento e ela com o conhecimento dela passa especialmente para você tudo o que a gente precisa saber. Não é isso? Pelo menos um pouco do que a gente precisa saber. O mal de Alzheimer realmente atinge uma boa parte das pessoas na terceira idade. Isso é algo que a gente costuma saber. Mas mais do que isso, existem outras dicas importantes para que a pessoa entenda que mal é esse e por que ele chega na vida das pessoas. E aí você vem com o seu conhecimento. Com certeza. Eu vou iniciar falando um pouco da terapia ocupacional, que é a minha prática. Então nós trabalhamos na busca de uma melhor qualidade de vida para as pessoas e com maior independência e autonomia, que é o que todo mundo quer, né? Uma terceira idade com uma boa qualidade de vida. E o mal de Alzheimer, ele acomete muito do sistema cognitivo das pessoas. Então ela é uma doença progressiva e com o tempo as pessoas vão perdendo um pouco dessa cognição, dessa capacidade de realizar tarefas que para elas são prazerosas e também as tarefas que são essenciais, como tomar um banho, como vestir-se, como... No estágio mais avançado, até mesmo como uma questão de andar. Porque tudo no nosso cérebro é questão de um processamento, de um sequenciamento. E essa sequência, a gente faz isso no dia a dia, mas a gente acaba fazendo tão natural que a gente não percebe que nós precisamos ter essa sequência de atividades. Quando a pessoa é acometida pelo mal de Alzheimer, ela vai perdendo um pouco dessa cognição, vai perdendo um pouco disso e aí é que a terapia ocupacional entra. Onde a gente cria algumas estratégias, algumas técnicas para que a pessoa consiga realizar todas essas atividades. Sem perder totalmente a memória do que está vivendo atualmente, né? E sem perder, sem deixar de ser independente, porque o que todo mundo... Ninguém quer ficar dependendo de outras pessoas. A gente sabe que um dia esse dia vai chegar, mas ainda tão jovem, porque isso às vezes acomete pessoas que ainda nem chegaram na terceira idade. Sim, acomete em alguns casos, né? Pessoas jovens, relatos de pessoas de 40, 50 anos até. Isso é mais raro, geralmente é uma doença que acomete mais as pessoas da terceira idade. Para isso, a gente cria, na realidade, um plano de tratamento para essas pessoas e a gente se baseia em testes. São testes validados que são aplicados para que a gente tenha o foco de onde foi aquele acometimento. É no sistema cognitivo, é no sistema motor, é no sistema de sequenciamento de tarefas. Então, o terapeuta ocupacional vai fazer esse planejamento diário, esse planejamento de tarefas, para que a pessoa consiga ser o mais dependente possível por mais tempo. Agora, Patrícia, você tocou num assunto que eu acho extremamente importante, que vale a gente tocar nesse assunto. Existe uma prevenção, por exemplo. Chegamos aos 30 anos, a partir dos 30 anos, a gente já pode ter uma certa prevenção, a gente já pode estar fazendo essas técnicas, já pode estar se ajudando para chegar nessa época que provavelmente a pessoa teria esse mal de Alzheimer. Pelo menos, vivendo uma qualidade de vida melhor, existe técnica preventiva? A questão de prevenção é você treinar o seu cérebro, é você realizar atividades que deixem o seu cérebro exercitado. Tem alguma dica para isso? A gente tem que fazer com alguém aqui no estúdio? Seria interessante algumas técnicas ou não? Você mesma fala. Não necessariamente. Coisas que envolvam memorização, existem alguns jogos, existem alguns... Existem alguns exemplos, por exemplo. Digamos que, às vezes, eu saí de manhã e estou na tarde. Mas a minha sensação é de que algo aconteceu naquele momento, na verdade não foi naquele momento, foi de manhã. Isso já aconteceu? Por exemplo, eu peguei uma bolsa de manhã e na minha cabeça eu fiz isso à tarde. E aí quando você vai observar, não foi bem isso, isso tinha acontecido de manhã. Isso tem alguma coisa a ver ou não? Não, isso... Não tem nada a ver? Não tem nada a ver. É uma falta de atenção? Pode ser e isso é uma questão também de que a gente chama de orientação espaço-temporal. Você se perdeu mais ou menos nessa questão de espaço e tempo. Mas isso não vai lhe fazer problemas? Provavelmente não. Não se acontecer esporadicamente, se não for uma coisa mais recorrente, rotineira. O que a gente faz muito isso, essa questão que eu falo pra você de treino, de orientação espaço-temporal, a gente faz muito como treino já pra pessoa acometida com mal de Alzheimer. Tanto, outra coisa que eu quero falar é que a gente não atua diretamente com o indivíduo, e sim com toda a família e com os cuidadores, porque eles vão precisar fazer isso no dia a dia. Outra coisa que a gente faz também é uma adequação ambiental, porque com o tempo, com a degeneração, né, são três estágios de Alzheimer, no último estágio a pessoa vai esquecendo, até como se caminha. Qual é o primeiro e o segundo estágio? Tudo como eu falei, só... No último, no primeiro estágio já são esquecimentos leves, você esquece de coisas... É... não... como que eu digo... você esquece de coisas mais sutis que acontecem. Até a família, digamos assim, uma pessoa que convive com você uma vida toda, né, uma pessoa que você tem ali um filho, que você convive a vida inteira com ele, você esquecer que aquele filho é seu filho é algo inicial. Isso já é lá do último estágio, já, do último estágio a pessoa já vai esquecer de pessoas que convivem, vai lembrar de coisas que aconteceram há muito tempo, mas vai esquecer de coisas que aconteceram agora, que aconteceram há menos tempo. Isso são o que a gente chama, as memórias preservadas são as memórias mais antigas. E aí ele pode esquecer como se anda, ele pode esquecer como se come, por exemplo. Então a gente precisa fazer um planejamento para essa pessoa e juntamente com a família e de preferência que sejam de atividades prazerosas para essa pessoa. Outra coisa que a gente trabalha muito é a questão do ambiente, porque a gente precisa evitar ou minimizar o risco de acidente doméstico, né, o que acontece muito, principalmente com idosos em qualquer situação, que são quedas, que são tapetes, por exemplo, escorregadios, banheiros sem apoio. Então a gente faz toda essa adaptação ambiental também pra família. Ele pode, por exemplo, perder a noção de que aqueles ambientes podem levá-lo a uma queda. Sim. Ele pode se perder dentro do próprio quarto. Ele pode não compreender que ele está no ambiente dele, do ambiente que ele viveu a vida inteira. Então, um caminho, por exemplo, que ele pode fazer todo dia do quarto para o banheiro, do quarto para a cozinha, ele pode se perder naquele ambiente. Ele se perde totalmente. Nossa, não encontrando nem a porta de saída, né? Sim, sim. Muitos acabam ficando ali, esquecem a hora de ir no banheiro, esquecem a hora de se alimentar, como você mesmo disse. Sim, sim. Até de pedir uma água pra alguém. Eles vivem no mundo deles. Eles acabam esquecendo até que estão com fome. Então, o cérebro não processa mais essas informações, porque tudo que acontece com a gente são informações que são processadas no nosso cérebro, que são mandadas pro nosso corpo executar. Então, o cérebro já não processa mais essas informações. Por isso que a gente sempre insiste nos treinos, principalmente os treinos cognitivos. Tudo como eu já falei, tudo é uma sequência. Apesar da gente estar habituado a isso, de faz isso tão naturalmente, que não percebe que você precisa pensar pro seu corpo executar aquilo. E aí, esse pensamento deles já fica comprometido. Por isso que muitas pessoas terminam falando assim, nossa, meu pai agora virou criança. Porque tá difícil de entender, tá difícil de participar como participava. E aí, onde vem aquele cuidado, aquele zelo da família, né? Com certeza. A família tem que ter um cuidado muito maior e a família tem que entender aquela pessoa. Quais são os primeiros pontos pra você, mais ou menos, observar que algo tá errado ali naquela pessoa e que você imagina que algo está acontecendo? Como é que a pessoa pode ficar atenta? Como é que um familiar pode ficar atento? Qual é aquele zelo, aquele cuidado que ele tem que ter logo de imediato? Principalmente esses episódios de esquecimento, né? E aí, o que a gente aconselha é que a família procure um geriatra. Porque, geralmente, quem faz o diagnóstico é o médico. Às vezes, precisa de intervenção medicamentosa, mas que precisa de intervenção cognitiva também. Toda uma equipe, o que a gente chama de equipe multidisciplinar ou equipe multiassistencial, vai precisar, geralmente vai precisar de terapeuta ocupacional, de psicólogo, de fonoaudiólogo, às vezes, na questão da deglutição, quando ele não consegue mais engolir. Então, vai precisar de toda uma equipe, o fisioterapeuta, quando ele não consegue mais andar. O terapeuta ocupacional, nas atividades de rotina dele. Então, a pessoa, ela não pode parar por conta disso. A gente tenta retardar o máximo que a gente consegue para que essa pessoa tenha um envelhecimento com maior qualidade de vida possível. Aquela pessoa que, de repente, não tem a condição financeira de ter uma outra pessoa cuidando, de repente, do pai, é só ela. Ela é para tudo. Ela tem alguma orientação para essa pessoa que não tem alguém ali o tempo todo do lado do papai, da mamãe, daquela pessoa que já chegou nessa situação. Que não tenha um familiar que possa acompanhá-lo. Isso. Mas que ela seja a única pessoa que tenha que estar ali do lado dele, perto dele. Ela é para tudo. Ela tem que ter alguma dica especial? Ela precisa de uma organização da rotina, né? Organizando essa rotina de forma que facilite para ela e para aquela pessoa. que acaba não sobrecarregando, porque o que acaba acontecendo também é sobrecarga de cuidadores. Que aí já pode gerar um outro problema psicológico já com o cuidador. Então, a gente precisa criar essa rotina para que fique mais... Não sei nem que seja mais leve, mas que facilite a vida dessa pessoa. Existem programas de rotina estruturados para que essa pessoa consiga fazer o máximo que ela puder, mas que também o que a gente sempre bate em alguns pontos que a gente sempre foca é que as pessoas não queiram fazer tudo pelo seu idoso, mas que deixem ele fazer, porque a independência, a autonomia é uma coisa muito importante. É o que melhora esse momento também, né? E a pessoa se sentir útil também é o que vai dar a ela uma sensação de, nossa, eu estou sendo útil, eu posso contribuir para isso, né? Como profissionais dessa área, o que você pôde observar dentro desse mundo do mal de ozaime? O que vocês, como profissionais, conseguiram já alcançar com essas técnicas, com esse acompanhamento de vocês? Esse acompanhamento, ele acaba... O que a gente percebe é que ele acaba retardando um pouco esses sintomas que podem chegar a ser extremos, no caso dos sintomas de você não conseguir mais caminhar, não se lembrar mais de um familiar. Então, a gente consegue retardar mesmo o máximo possível. Exemplo disso é que agora, nesse período de pandemia, que todo mundo precisou ficar isolado, quem fazia acompanhamento com terapeutas ocupacionais e que a gente teve que parar um pouco as famílias. O que a gente recebeu de retorno das famílias foi que estava indo muito bem, mas que agora regrediu muito. Teve muita regressão por falta daquela manutenção. Apesar de não ser um tratamento de melhora, uma melhora bem significativa, mas estando estável, estava numa situação boa. Então, essa regressão já não foi interessante. A gente conseguiu observar bem isso, agora nesse período de pandemia. Muito bom. Eu queria agradecer pela sua presença. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? No momento, sem redes sociais, mas tem o meu telefone, que é o DDD 86995972937. Patrícia, terapeuta ocupacional. E eu faço atendimento também em algumas clínicas. Muito bom. E sempre tem aquelas técnicas, aqueles exercícios que vão funcionar bem, né? Sim, sim. Principalmente exercícios que façam a pessoa pensar. Exercícios de raciocínio, que a gente chama de treinos cognitivos. Exercícios de raciocínio. Não parem o cérebro, não parem a cabeça. A história do xadrez funciona? A história dos jogos? Funciona. Os jogos são maravilhosos. Então é sempre bom. Os jogos, principalmente, que lhe fazem pensar. Pensar, planejar e executar. Não deixem a cabeça parar. Bom para as duas pessoas, né? Bom para todo mundo. Para quem está cuidando e para quem está com mal de Alzheimer. Muito obrigada pela sua presença.